Olá! No seu trabalho, você já se incomodou com as diferentes reações das pessoas em determinadas situações? E em família? Você sofre quando repete algum tipo de reação instintiva que não é a sua melhor versão ou que não reflete a sua essência ou a sua consciência? Então, provavelmente, essas reações revelam os diferentes tipos de temperamentos humanos. São os temperos que permeiam os comportamentos humanos, mas temperos que refletem os nossos instintos, aquilo que está nas nossas vísceras, nas nossas entranhas, e faz com que a gente reaja instintivamente ao que nos pega de surpresa. É uma reação impetuosa, uma reação instintiva. A gente tem quatro tipos de temperamentos humanos. O melancólico, ligado ao elemento terra. O fleumático, ligado à água. O sanguíneo, ligado ao ar. E o colérico, ligado ao fogo. E os temperamentos humanos, ao mesmo tempo em que podem nos distanciar, quando outras pessoas do nosso convívio apresentam reações muito diferentes das nossas, e os temperamentos podem também nos agrupar, quando percebemos pessoas no nosso entorno que reagem de maneira parecida com as quais reagimos, quando instintivamente nos posicionamos diante de uma situação, diante de um problema, diante de um desafio. Hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as características do temperamento melancólico, ligado ao elemento terra. No pensar, a pessoa que tem predominância deste temperamento, da melancolia, o tipo de pensar é um pensar profundo, um pensar mais introspectivo e reflexivo, e mais ligado ao passado. Já no sentir, o que reforça ou o que demonstra o sentir é a profundidade. O sentir é vivenciado com profundidade. As pessoas de temperamento melancólico são bastante sensíveis e bastante fechadas em si mesmas. E no querer, as pessoas de temperamento melancólico impõem a si mesmas vários desafios e enormes demandas. Muitas vezes se sacrificam para atender aquilo a que se comprometem, assumindo muitas vezes tarefas que estão acima das suas possibilidades. As características físicas de quem tem o temperamento melancólico são olhos com pouco brilho e uma expressão bastante séria, uma expressão às vezes até de sofrimento, que muitas vezes reflete uma tristeza profunda, que é bastante sentida e vivenciada no mundo interno. O andar é pausado, envergado para frente, a postura envergada para frente, e é um andar mais arrastado. Os relacionamentos de quem tem temperamento melancólico são restritos, de poucas amizades. E o ponto de atenção que a pessoa precisa ter quando tem este temperamento é não ficar presa, não perder-se na sua própria profundidade ou nos próprios abismos do seu mundo interno. Não perder-se também numa tristeza profunda. E a tarefa de desenvolvimento é ponderar sobre obstáculos reais, o que de fato representa um obstáculo e o que pode ser contornado. Quem tem o temperamento colérico, muitas vezes também tem a testa meio enrugada, o nariz apontado para baixo, expressando toda a sua preocupação, a sua aflição interior, gestos pesados e, como eu falei, uma expressão séria, uma expressão pensativa e muitas vezes tristonha. Esse é um dos quatro temperamentos humanos. Então, quer saber mais? Fica com a gente, acompanha os próximos vídeos dessa semana e clica no link da Bill para conhecer todo o percurso que a gente preparou na comunidade Impulso Eco. Um abraço e até mais! 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 Amém.